Eu acho que tem uma parada que as pessoas disseminam hoje, que eu discordo muito. Que é sobre, cara, tem que ser você mesmo, você tem que fazer o que você ama, encontre sua paixão e tudo mais. E eu acho isso bucha. Eu acho isso aqui um argumento infantil. Por quê? Porque, cara, você não precisa encontrar o que você ama e fazer só o que você ama desde o começo da sua vida. Eu acho que você pode fazer o que você não ama, fazer algo que não é você, no começo da sua carreira, desde que... Uma vez me perguntaram o que é grana, né? Aí refleti muito, eu falei, grana é tempo. Olha que louco. Por quê? Porque isso aqui vai mudar muito, como talvez uma galera que está ouvindo a gente agora olha para a vida. Porque vamos supor que você ganha, sei lá, quanto que ganha um brasileiro médio? Dois, quatro mil reais. Dois, quatro mil reais. Vamos pensar quatro mil reais, então. Aí o brasileiro ganha quatro mil reais. Quanto que ele gasta na média, você acha? Quatro mil reais. Quatro mil reais? Ah, acho que deve gastar uns cinco, seis. Caralho. Não é? Não dá. Vamos botar que você gasta uns três e meio. Bom, metade da população está endividada, então eles gastam mais do que eles ganham. É. Bom, mas aí fodeu. Três e meio, vai. Três e meio, para facilitar. Tá bom. Aí o cara, ele sobra quinhentos reais por mês, então. O cara trabalha no Brasil, sei lá, umas duzentas e cinquenta horas por mês. Então, se o cara tem quinhentos reais que sobram, na verdade o que ele ganha é dois reais por hora. Tá ligado? É só isso. É isso que importa. É o quanto sobra, dois reais por hora. Então, se ele vai comprar, sei lá, essa castanha, mano. Quanto custa essa castanha, vocês acham? Tá indo para narrar uma coisa. Vinte e quatro reais. Para ele comprar essa castanha, ele vai precisar trabalhar, não vinte e quatro reais. Ele vai ter que trabalhar doze horas para comprar essa castanha. Então, se ele pensa assim, ele fala, caralho, é um dia de trabalho. Nem tem tanta caloria aí. Não, é um dia de trabalho, mano. Só que qual que é o problema? As pessoas, elas vão fazendo isso. Ah, isso aqui é doze horas de trabalho, isso aqui é dez horas de trabalho, não sei o que lá. E aí as pessoas, elas vão lá e compram um carro. Quanto que é um carro? Um carro é mil horas de trabalho, por exemplo, sei lá. Mais? Mais. Anos? Dez mil horas de trabalho, sei lá. Só que qual que é o problema? O cara compra um carro, vamos supor que seja cinco mil horas, sabe para facilitar? Ele compra um carro que vale cinco mil horas, mas ele financia o carro. Então, ele vai pagar, na verdade, dez mil horas de trabalho. Só que ele está vendendo cinco mil horas do futuro dele. Ou seja, ele tem que trabalhar só para pagar isso daqui. Só que ele faz isso com o carro, ele faz isso com uma viagem, ele faz isso com tudo. Chega uma hora que não tem mais hora para vender na vida dele, mano. Ele é um escravo da vida dele. Fudeu, entendeu? Então, as pessoas não podem fazer isso. Por isso que se elas olham para tudo que elas gastam em horas, ao invés de dinheiro, muda um pouco a relação de vida delas. E o mais foda é quando você vende horas sua no futuro. Chega uma hora que não tem mais tempo para vender e acabou. Você nunca vai conseguir atingir o que você gostaria. Ele não passa tempo valorizando a própria hora, só vendendo ela, né? Só vende, mano. Só vende. O jogo é comprar a hora. Comprar a hora, comprar a eficiência, ganhar a escala. Esse é o jogo. É. Foda, né? Esse negócio do tempo é foda. Tem um filme muito louco, não sei se você viu. É com o Justin Timberlake. É. Não fala desse filme muito louco. É. Mas ele meio que exemplifica isso aí que você está falando, cara. Você viu que o cara está sempre correndo no filme? Uhum. Está todo mundo devagar e o cara é mais pobretão assim. Então, ele está sempre correndo, né? Porque o tempo para ele é... Cara, o tempo para ninguém. É muito importante. É. A ser muito louco. E é isso, na verdade, né? Porque tem muitas horas que você chega num momento da sua vida que você tem um desafio que você só não tem como ter tempo para pagar. E você morre. É, cara. Fudeu. Agora, na boa, que merda de vida, né? Você morrer fudido, né? Imagina, você trabalhou a vida inteira. Você viu a vida inteira, mas não conseguiu atingir o momento de liberdade, velho. Depende. Realizar seu sonho deve ser uma merda, né? Ah, depende. Depende. Você pode estar na merda fudido, mas tipo, por exemplo, Tesla. Tesla morreu na merda. Fudido. Cheio de dívida. Mas o que ele fez na porra do mundo, tá ligado? Tá bom, mas... E para ele, como foi? Ele morreu. Para ele, como foi, foi apenas um sentimento passageiro. Mas o que ele apresentou para a humanidade? Para a humanidade foi animal. Será que importa tanto como ele se sentiu no momento limitado que ele teve de vida? Cara, dependendo da crença, né? Pô, para mim, para mim sim. Eu estou vivendo para mim e para os outros, né? Não só para os outros, né? Tipo, se eu chegar com 80 anos de vida, eu não quero ser aquele cara que vou olhar para trás e ele fala... Nossa, eu queria ter vivido tudo diferente. Minha vida foi uma merda. Minha vida foi uma bosta. Eu não quero. Eu quero também curtir. Eu quero fazer as coisas que eu gosto, né? Isso é um dos maiores privilégios que eu tenho na minha vida. Hoje, porra, a gente tem 12 princípios na nossa empresa. O sexto princípio é ser você. Engraçado ser 12. Engraçado? É, porque tem um cara que eu gosto muito que é o Jordan Peterson. Ele tem um livro que são as 12 regras para a vida. Esse livro é muito bom. E tipo, e o 12 é um número mágico, assim. Tudo é 12 na Bíblia. Ah, é? Entendi. Tudo é 12. É os 12, sei lá o quê. 12, não sei o que lá o quê. 12, não sei o que lá. Então, deve ser por isso, inclusive, que o nome. Porque o livro dele é sobre a Bíblia, né? O Jordan Peterson. Então, assim. Pô, sei lá, nem sei o que eu estava falando. Sexto princípio. Oi? Ah, é. O sexto princípio é ser você. Olha que louco. Uma das coisas mais legais da minha vida é eu poder ser eu mesmo, mano. Eu sou um cara que lido com dinheiro, finanças, negócios e tal. E não é bem aceito para mim eu ficar tomando um isque, etc. E, cara, mas e daí, sabe? Eu posso ser eu mesmo. Isso é muito massa. É uma das minhas maiores conquistas na vida. Eu posso ser tudo, velho, que eu quiser. Isso é muito gostoso. Sabe o que é engraçado? Que ao mesmo tempo que você está atribuindo isso como uma conquista, eu acho que isso não é não só uma conquista, mas é algo que te trouxe as suas conquistas, entendeu? Eu acho que você ser... Você acha que é um direito ou é um dever, então? Acho que é um dever. É mesmo? Eu acho que é. Cara, eu acho que a liberdade é uma conquista, mano. Eu não acho que seja, cara. Quer dizer, eu entendo que às vezes você está numa posição onde você não tem liberdade e você tem que conquistar a sua liberdade para tê-la. Mas eu acho que você... Não sei. Pelo menos é como eu vivo a minha vida, entendeu? Eu não quero passar julgamento em cima das outras pessoas. Mas eu acho que quando você está sendo inautêntico para conseguir algo, eu acho um erro. Eu acho que tudo que você conseguir na sua vida tem que vir, deveria vir, eu gostaria que fosse. É um dever que você tente que seja, que seja assim. Que tudo que você conquista chegue de forma autêntica. Não chegue porque você fez algo que não era dos seus princípios ou fingiu ser algo que não era você para conseguir. Mas sim, você foi você, aceitou essas limitações de ser você e aí tudo que você ganha a partir daquilo é válido. Porque o que você ganha sem ser você, na minha visão, não é válido. Eu não acho que é algo que eu quero para mim. Mas sabe que eu já refleti sobre isso, eu já tive esse ponto de vista que você tem. Eu mudei um pouco esse ponto de vista. De novo, é só ponto de vista, não é certo e errado. Por quê? Porque eu acho que tem uma parada que as pessoas disseminam hoje que eu discordo muito. Que é sobre, cara, você tem que ser você mesmo, você tem que fazer o que você ama, encontre sua paixão e tudo mais. E eu acho isso bullshit. Eu acho isso aqui um argumento infantil. Por quê? Porque, cara, você não precisa encontrar o que você ama e fazer só o que você ama desde o começo da sua vida. Eu acho que você pode fazer o que você não ama, fazer algo que não é você, no começo da sua carreira, desde que não fira seus princípios e que seja algo temporário, até você poder encontrar de fato o que você ama e possa fazer isso. Porque eu vou te dar um exemplo. Eu trabalhei com investimentos, eu atendia clientes. Naquela época, se eu chegasse para um cara de 70 anos, as pessoas mais velhas eram as que tinham dinheiro, se eu chegasse para um cara de 70 anos, do jeito que eu me visto hoje, sem ser o primo, porque ninguém me conhecia antes, ele ia falar assim, que isso, moleque? Sai daqui. Ele não ia me atender. Então, eu não era o cara de terno, eu sou esse cara. Mas eu entendo que por uma fase da minha vida, eu ralei. Melhor do que eu ficar brigando e falar, não, mas eu sou assim, me aceitem se quiser. Às vezes você passar 20, 30 anos até conseguir encontrar o seu espaço. Eu acho que é maduro você, às vezes, pagar um preço, ralar no começo, até você encontrar um momento que te permita conquistar a sua liberdade e aí sim você pode ser você mesmo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí